Alegrias e Tristezas Tantas já senti Tantas caminhadas loucas E eu não pude desistir Era o destino que estava me levando a ti Pois a minha vida se modificou agora Sinto que já não consigo viver sem você Que é meu coração que fala nesta hora Chora, meu amor, enquanto eu canto pra você Eu andava muito triste E na solidão De repente tomou conta do meu coração Era algo assim tão forte Que eu não pude resistir Teu destino porventura entregou-me a ti Pois a minha vida se modificou agora Sinto que já não consigo viver sem você Crê, meu coração, que fala nesta hora Chora, meu amor, enquanto eu canto pra você Pois a minha vida se modificou agora Pois a minha vida se modificou agora Chora, meu amor, enquanto eu canto pra você Chora, meu amor 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 O que é isso?